Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus miligreado Meu Deus, o céu e a Puta Só a vida meyssou Sou afíso Muito bom quando eu morro Eu vivo meus pecados Para o selo e quando eu morro Alimentados Pois depois de mim o meu Qual eu posso acabar Queima de qualquer prisa Pra ajudar a petitô Isso crookeda pra ajudar Será que é de Deus o fim? Ora assim, as reis de Deus são fientes E as reis de Deus são inimigos Os inimigos são fãs Os inimigos são fãs E o mal de ninguém Seu rei de inimigo Vem a vida conta Que nos visão é fãs E o que você não avança Será que é de Deus o fim? O que é de Deus o fim? O que é de Deus o fim? O que é de Deus o fim?